Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, mas não é uma certeza. Se Slon está escondendo alguma coisa, vamos arrancar dele depois de investigar a estrutura. Ela chama os Guardians para serví-la. O que foi isso? Descobriremos. Temos alvos fáceis aqui. Concordo. Vamos! Sua presença no abrigo do Guardian é indesejável. Você é o Guardian? Eu sou o Guardian Eterno. Eu estou a serviço de Cortana. Cortana? Os outros humanos têm autorização para passar. Infelizmente, vocês não. Parece uma ameaça. Desocupem este abrigo agora. É, foi uma ameaça, sim. O que é esse cara? De onde ele veio? Isso é novo. Defenda-os. Vocês são os necessários dos planos de terra. Saia ou sejam bombados! Você força minha mão! Deve que chique, respecta! Deve que chique, respecta! Deve que chique. Tem que chique, respecta! Ajuda-os. Acerto confirmado. Espare! Relentamos a pensão! O que era aquela coisa? O Ordem Eterno? Ele disse que servia a Cortana. Agora não serve mais. Outro terremoto. Mais notícias. Vamos! O Warden protegia seja lá o que tem depois das portas. Ele chamava de Guardian. A Cortana tem alguma ligação com o caso. Então o Master Chief é o alvo mais provável. Achando o Guardian, achamos o Chief. Vamos! O Warden disse que a Cortana está chamando eles. Ela não está aqui. Nossa, são grandes, né? Será que é o Guardian? Bunk, não deixa passar uma. Aqui! Inimigos! Bom, detenham! Equipe Azul! Fiquem onde estão! 117! Parado! O senhor está ausente e sem permissão. É sua única chance de voltar pacificamente. Equipe Azul, parados! Tenho um trabalho a fazer. A Cortana é assunto nosso agora. De jeito nenhum. Especialmente! O que é isso? 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 O que é? O que é isso?